A Sankyo está contratando em Saitama Ken, Kawagoichi, em fábrica de espuma com salário de novecentos a mil cento e cinquenta ienes a hora. Trabalho estável e por longo período. Os casais são bem-vindos. Não perca esta chance. Ligue para o zero cento e vinte quatro meia sete zero cinco zero ou cadastre pelo site. Acompanhe as últimas ofertas de emprego curtindo o fanpage da Sankyo.